Atenção para o toque de 5 segundos. Vai tomar no... Você está assistindo Cine Sonzones. Pegue a pipoca e o refrigerante e divirta-se. Cine Sonzones Opa! Ah, já começou já. Eu controlo o bando? É o seguinte, curiosidade. Me sigam todos vocês. Toma! Toma, otário! Não, quer dizer... Brinca comigo, brinca comigo. Nia! Nia! Efeitos sonoros milionários. Se eu pular aqui eu morro? Óbvio que eu não morro porque eu sou um gato. Vem cá. Lute comigo. Me faça carinho. Isso. Lamba-me. Lamba-me imediatamente. Eu sou o líder do bando e mereço carinho infinito. Você também. Você também. Vamos. Mimimi. 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 Imediatamente. Toque seu rabo na minha cara. Na minha cabeça isso soava diferente. Bom, vamos lá. Todos me sigam imediatamente que nós vamos agora espalhar o caos pela cidade. Ah, é agora que eu lembrei. Eu sou um gato. Como é que eu abro a porta sendo um gato? Tá, pra correr é no shift, beleza? Rapaziada! Vamos espalhar o caos na cidade. Vem cá, me ajuda. Se a gente fizer um montinho ali a gente consegue abrir aquela porta com um pouco de boa vontade. Ah, não. Eu só tenho que dormir. Tá bom. Vamos dormir então. É que é isso que gato faz, né? Gato dorme, né? Live vai ficar salva sim, Gustavo. Nossa, gráfico bonito. Comecei agora. Comecei agora o Jorginho já... Eu falei pra vocês que ele não morria se ele pulasse dele. Dentro dos muros. Nossa, que letra é essa? Que letra é essa? Que letra é essa? Dar uma voltinha aqui, meu. Vou caçar meu próprio... Ah, não. Quem faz isso é cachorro. Eu sou um gato. Lembrei. Vamos lá, rapaziada. Vem cá. Vem todo mundo aqui. Aperte alto esquerdo para miar. Pera aí. Ele tá miando ou ele tá... Piando igual uma galinha? Agora... Vamos, rapaziada. Barulho. Aqui é a gangue do barulho. Nossa, gangue do barulho parece um... Parece o nome da sessão da tarde. Tá, se eu deixar o espaço segurado, ele pula automático. Legal. Vem, rapaziada. Vem. Vou tomar banho de cachoeira. Ah, não. O gato odeia água, né? Não. Pera aí. Calma. Relaxa. Relaxa. Não precisa ir tão longe assim. O que é isso aqui? Ai, que nojo. Não faz isso. Não faz isso. Água suja. Ah, e depois eu falo que gato é limpinho, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nojeira. Vai pegar um tétano aí. Deve ter uma desenteria de gato ainda depois. Nossa, velho. Da perspectiva de um gato, aqueles pombos são gigantes, né? Lembrando que eu tenho... Eu tenho ornitofobia. Isso não é legal não, mano. Ah, você fica se aparecendo aí, né? O Robesvaldo. Vai, você aparece aí, então. Quando você cair, eu vou rir da sua cara. Vem, rapaziada. Vem. Vocês estão muito lento para o meu gosto. Vem. Eu sou o líder do bando justamente por causa disso. Que eu estou sempre na frente de vocês. Ei! Você não ouviu o que eu acabei de dizer? Sai daqui. Venha. Eu preciso de um nome para o meu gato. Nome de gato. Tom. Eu sou o Tom do Tom de GR. Não, mas é muito clichê. Vai ser... Vai ser... Não sei, mano. Preciso de ajuda aí, gente. Claudio. Gostei, Diego. Claudio. Pronto. Vai ser um... Opa. Calma, Claudio. Rapaziada, preciso de alguém para fazer o contrapeso aqui. Se puderem ter a bondade. Vem cá. Vem, Robesvaldo. Isso, linda. Agora vem. Vem. Vem, beleza. Aí, rapaziada. Agora todo mundo no pulão aqui. Vem. Não enrola muito, não. Não enrola muito, não. Só vem. O Garcia. Consegue. Vai, Claudio. Não! Não consegue, não. É brincadeira. Nossa, ainda bem que gato tem 200 vidas, né, mano? Me ajudem! Me ajudem, meus súditos! Não! 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 Droga! Eu vou cortar o salário de cada um de vocês. Canalhas! Beleza! Agora só tenho 6 vidas. Vocês vão me pagar essa vida aí. Nossa, minha patinha tá quebrada! Tô com 6 vidas e uma pata menos. Obrigado, viu, seus trouxas! Mia mais aí! Mia! Mia mais aí pra ver! Mia mesmo aí, rapaziada! Vai, vai adiantar muito! Minha pata vai voltar! Ai, droga! Eu preciso de estruturas! Tem algum gato médico na casa? Se isso aqui fosse Tom em GR, já ia vir o GR vestido de médico aqui e ia me estourar com uma bomba. Porque a última coisa que ele ia fazer era arrumar o Tom. Eita! É o quê? O que que é aqui? Uns caranguejos? Muito cuidado, Claudio. Tem caranguejos robôs por aqui. Como se já não bastasse eu ter amigos traíras, canalhas, covardes. Agora tem caranguejos robôs nesse jogo. Aliás, Stray é o quê em inglês mesmo? Eu esqueci, mano. Eu tava tão focado que o nome do jogo era Slay na minha cabeça que eu pensava, ah, a gente vai ceifar alguma coisa. Mas não, é Stray. Esqueci o que é Stray. Eita! Tô no Japão, aparentemente. Cidade morta. Tô no Japão de 2380. Stray é disperso, Bersnacht. Ah, entendi. Caranguejos! Me respeitem. Me respeitem que eu sou o líder da facção, hein? Ó o que eu faço. Consegue fazer isso aqui, caranguejo? Não, né? Pateta. O que que é? Tá olhando o quê, ô? Filho de uma égua. Bate. Bate na câmera. Ai! Vou proteger você porque eu sou bonzinho. O que que é? O que que é? Quer tomar ali? Quer tomar... Ih, ele desapareceu. Se quiser tomar ali, me avisa. Ó, ó o que eu faço aqui, tão vendo? O que que é? O que que é? O que que é esses barulhos de coisa? Opa. Help. Ajuda. Ih, rapaz. É, Claudio. Tu te meteu numa furada aí. Não queria te dizer nada não, viu? Sem querer te dizer nada. Não, né? Então. Meio que, né? Olha, eu tô na TV. Eu tô no ratinho. Tá. Ah, tá. Beleza. Eu esqueci que eu sou um gato, gente. E eu vou pular onde agora? Pra cá? Para de me gravar, por favor, cara. Eu vou querer royalties. Eu sou um gato caro. Eu sou um gato caríssimo, por sinal. Eita, aqui. Um balde. Peraí que tem água aqui. Ué. Pra que eu uso esse balde, então? Eu vou ficar com o balde na boca. Eu vou usar ele pra alguma coisa, com certeza. Mano, eu sou um gato fantástico. Olha pra mim. Olha pra mim. Peraí, se eu entrar aqui, acho que vai dar ruim, né? Posso soltar o balde aqui, talvez? Deixa eu ver. Não. Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Sou um gato fantástico. Hã? Por que que tu fez isso, gato sacana? Ah, eu lembrei. Porque eu sou um gangster. Ah, ei. Calma. Calma. Epa, epa. Ah. Ali. Linda. Nu. Peraí. Isso aqui é antena anti-gato? Pra que fazer isso com os gatos, velho? Pra que fazer isso com o acondicionado com os gatos, coitado? Mais um, mais um. É isso aí. Cara, coitado dos gatos, velho. Olha, eu não tava com a pata quebrada, não? Quanto tempo que eu tô aqui? Eu tô há tanto tempo aqui que minha pata sarou, velho. Siga-me. Eita, porra. O diabo que tá acontecendo aqui? Ah, entendi. Cara, isso aqui é gato simulator demais, velho. Vou arranhar pra marcar território. Sabe quando os pichadores picham as paredes pra marcar território? Eu arranho território. Eu sou ruim. Ok. E esse aqui também. É, não pensa que vai ter algum tapete aqui que vai ficar intacto, não. Eu sou gato. Eu tô aqui pra dar trabalho. Ainda toco fora tuas coisas aqui, ó. Beleza? É isso aí. Fiz aqui. E bebo tua água também. Tô nem aí, tá? Me sinto em casa. Com licença. Temos aqui. Opa! Elevador de pobre. Gostei. Tinha muito desse aqui em sapucaia pra gente usar. Eita. Vem, vem. Vem os três pra cima. Não, não vem não. Tô brincando, gente. Só tô tentando fazer pose de mal aqui. Opa. O que que é? Eita. Oh! Vem! Brincadeira, não vem não, tá? O que que você quer? Ha! Que adversário patético. Com uma patada você foi de valor. Você é patético. Peraí, isso era um robô. Tem um robô? Um animatronic. Vocês me enganaram. Eu sabia. Eu sabia. Vocês me enganaram. Vocês me fizeram jogar um tipo de Five Nights at Freddy's. Qual é? Ahn? Meio deus. Achei o resto da gun aí. Ahn? Vem. Ahn? Não vem não. Tô brincando, gente. Ai. Não vem não. Oh, meu Deus. Oh, 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 não. Oh, please. Oh, não. Sou só um gatinho bonitinho. No, no, please, man. Oh, oh. Miau, miau, miau. Sai! Oh! Alguém me salve. Me indelente. Oh, no. Sai fora. Cadê minha gangue? Seu capitão está em apuros. Salve-me imediatamente. Ai. Dibre do Ronaldinho Gaúcho. Mudei o nome de Claudio pra Ronaldinho Gaúcho. Porque eu tô edibrando todo mundo, papai. Corra, Claudio. Corra pela sua vida. Ah! Me solta, hein. Canalhas. Vocês sabem quem eu sou? Sou o rei da Gatolândia. Malditos sejam todos vocês. Ah! Ah. 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 Eu voltarei. Matarei todos. Voltarei aqui com 500 gatos. Eu sou o Usopp. E tenho 3 mil gatos à minha disposição. Quem pegou a referência já sabe. Deixa o like. Desgraça. Canalhas. Aliás, bar é pra lá que eu vou. Não, só vai. Bar nós vamos. Bar nós vamos. Vamos tomar um gorazinho. Porque eu sou um gato maior de idade, obviamente, né? Qual é a maioridade de um gato? É quantos anos? Dois. Aqui. Peraí. Relaxa. Boa. Ok. Ok. Tá safe. Tá safe. O pior já passou. Se tiver que dar um jeito naqueles bichos de novo, eu dou um jeito sozinho. Não preciso dos meus amigos traíras. Esse jogo aqui, além de ser gato simulator, é também canalha simulator, né? Porque não é possível, cara. Só tem canalhas. É robô, caranguejo, canalha. É gato, canalha que abandona o seu capitão. Com licença. O que é isso aqui? 11 de outubro. Tá, eu não sei se hoje é 11 de outubro, mas os caras pararam de puxar. Ou se os caras pararam de puxar a folha do calendário. No dia 11 de outubro. Eu consigo empurrar o barril? Ó, 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 ó. As luzes respondem ao meu miado. Eu tô falando que eu sou o rei dos gatos, velho. Eu tô falando que eu sou o rei dos gatos. Ai, Cacilda, calma, relaxa. Da última vez deu bom, vai dar bom agora também. Con licença. Dá pra pular aqui? Cadê? Opa, de novo. Ah, não, é a luz de lá, beleza. Sai fora. Não, não, não. Ô, 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 ô. Ai, mais uma pata quebrada? Menos uma vida? Não, né? Beleza, eu ainda tenho seis vidas, rapaziada. Vamos manter aí o monitoramento das minhas vidas aí, pelo amor de Deus. Agora tá explicado por que a Carol resolveu casar comigo. É porque eu sou um gato. Pera aí. É muito foda isso daqui, velho. As luzes respondem ao meu chamado. Mas agora, como é que eu vou pra lá? Dá pra eu... Ah, ali, ó, é exatamente isso que eu tinha em mente. Eu queria... Ai! Ai, que susto, eu acabei de falar teu nome. Quero, por favor. Pode ser. Obrigado. Que sustinho. Que sustinho. Toma. Gato genial. O que nós temos aqui? Cheguei. Cara, eu não sei se é pra eu explorar muito cenário, gente. Ou se é só pra... Se eu ir reto assim mesmo. Porque, tipo, eu tô indo. Eu não tô achando nada, assim, pra explorar. Nenhum colecionável, nem nada do tipo. Então eu tô só indo. Se eu tiver que explorar muito aí, por favor, me avisem. Me tachem. Dá-lhe. Sabia, Carol, que eu sou um gato? Ah, é? É. Foi por isso que tu quis casar comigo? Eu te entrei. Não, eu sou um gato ruivo, laranja, bonito. Líder de facção. Da onde? Não, ó, ó. Olha aqui, ó. E líder de facção. Líder de facção. É. Importante ressaltar isso. Líder de facção. Da facção, é... Mugiwara no gatos. O que que é isso? Os gatos no chapéu de palha. E o nome do gato é Claudio. Tá rindo por quê? Nome de bandido. Com licença. Ah, lá, men. Ah, lá, men. Ó, cachorro... Nossa, qual que é? Qual que é a ironia do destino, chat? Eu tô jogando como um gato e eu estou jantando. Cachorro quente. Olha, um ventilador louco pra tomar uma caixada na cara. Opa. Ah! Gostei, 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 gostei. Gostei. Esse jogo tem umas mecânicas bacanas. Apartamento. Opa. Opa. Não fui eu. Eu sei que eu sou um gato e o gato é sempre... Agora fui eu. Talvez. Não. na verdade, essa latinha caiu sozinha. Agora isso vai ser eu pra caralho. Ah, coisa boa. Ah, que satisfatório. Eu não sei qual é a lore do jogo ainda, pra ser sincero. Preciso de ajuda. É, tem alguém que precisa de ajuda aqui. oi eeeee absurdos dados corrompidos, preciso de ajuda corpo necessário para download, corpo necessário Senhor oito l l passaram pela porta ligaram e encontrar corre... Deixa eu agradecer ele aqui. Isso foi um agradecimento, tá? Ah, beleza. Que porta que abriu que eu não vi? Aqui? Nossa, é uma oficina isso aqui? 0-1, 0-1, 0-1, não sei lebinário, desculpa. Eu acho que é pra botar aqui, né? Ou não? Onde é que eu vou botar essa cacilda? Deixa eu botar aqui, ó. Toma. Ou não? Ih, rapaz. Opa! Peraí, peraí. Já entendi. Captei. Não. Bota aqui, cara. Bota aqui, gato burro. Isso. Aqui. Agora aqui. Beleza. Temos que ligar 4. Tem algo aqui que eu posso utilizar? Não tem. Opa! Lá em cima tem. Com licença, câmera. Poderia parar de me vigiar, por favor? Estou trabalhando. Falta só mais um. Ih, rapaz. Eu acho que é aqui mesmo. Aí vem pra cá. Não vem... É brincadeira. Não é aqui não, gente. Ah! Fechou a porta! Agora que eu vi! Estou preso! Olha, convenhamos que isso já seria problema se eu fosse um ser humano. mas não, eu sou um gato preso. O que que é? Vou te rosar. Ah! Sou zonicego? É o quê? Tá tão na minha cara assim? E tava bem na minha cara. Eu sou cegaço. Meu Deus! Oh my God! E tava extremamente na minha cara. Com licença. Líder de facção passando. Que isso, cara. Ô, gente! Vocês devem pensar que isso aqui na frente de vocês é um robô. Mas não. Esse aqui é o Beat com óculos de realidade virtual. É como ele fica quando ele fica jogando 24 horas por dia o VRChat e não tira pra nada o óculos. Pode ver ali, ó. Tá ali o óculos dele. Tá aí ele desnutrido. Não levanta nem pra comer. Não dorme. Não sabe fazer nada a não ser ficar no metaverso 24 horas por dia. Acorda, Beat! Demônio! Acorda, Beat! Acorda! Acorda! Beat! Esse guri nunca vai tomar jeito na vida. Aí, ó. Caiu a cabeça do Beat, coitado. Tem que ver um médico aí, Beat. Porra, Beat. O que é isso aqui que eu derrubei aqui? Nossa! Foi bonita essa manobra aí, hein? O que é isso aqui? Tchau, Beat! Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Oi? Não se aproxime. Foi apenas um golpe de contenção. Deixe-me analisá-lo. Hum. É, você definitivamente... É um robô. Hã? Funcionou. Estou livre. Obrigado. Eu não acredito. Eu não acreditei nas câmeras. Um gato na Cidade Morta. Eu... Não lembro o meu nome. Parece que minha memória está corrompida. Fiquei preso na rede eletrônica por muito tempo. Sei que trabalhei para um cientista que vivia aqui. Por enquanto, pode me chamar de B12. É o que está escrito na minha carcaça. Ah, o cara tem nome de vitamina. A Cidade Morta é perigosa, mas parece que você se vira bem. Vamos sair daqui. Siga-me. Ah, mas tu foi para onde, ô demônio? Essa chave destranca a porta. Disso eu lembro. Deixa eu te ajudar. Muito bem. A bateria já está fraca. Vem aqui. É, tem que carregar, né? Por que o botão de acabar com o diálogo é diferente do botão de passar o diálogo? Você vai precisar colocar isso. Tira essa porra de mim! Maldito! E você sabe que roupinhas de gato são como algemas para eles? Ai, maldito! Tira isso de mim imediatamente! Essa mochila foi projetada para pequenos quadrúpedes como você. Está se sentindo desconfortável? Sim! Não se preocupe, você se acostuma. Digitalizei a chave e armazenei na mochila. Aperte Tab para abrir o inventário. Olha, eu tenho chaves mesmo. Fácil! Quando quiser mais informações sobre um objeto, pode me mostrá-lo. Ou para outras pessoas, se encontrarmos alguém. Agora precisamos sair daqui. Memórias. Cara, a última vez que um jogo... A última vez que tinha memórias num jogo... Eu não sei se vocês se lembram da... Quem acompanha a série de fobia. Mas... Eu não fazia a melhor ideia do que fazer com ela. Selecione um item para usar. Esse mesmo. É isso aí, robô. Obrigado. Aperte dois para usar lanterna. Caramba! O robôzinho, você até que pode ser útil. Vou tocar uma música para você aqui, ó. Mais nada. Vamos. Fácil percentual. Acelerou! 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 meu coração! Não dá pra segurar! Obrigado. Tá, tem um cara de Batman agora? Eu não sei qual que é o código. Porra. Código, opa, 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 opa. Código 3748, show de bola. 3748. Eu virei o Batman, o robozinho, eu achei que você gostaria de saber. 3748. Abre que sésamo. Olha, bonito aquele prédio lá. É lá que não vai jogar cassino? Nossa, olha esse lugar. Aquele elevador lá longe, acho que é importante. Ah, é o elevador de Salvador. Achei que era uma torre. Sei que precisamos subir. Você é um gênio. Mais um elevador de pobre. No, que isso? Que nojeira! A cidade tá toda cheia de tétano. que isso? Que isso? Eu já tô até vendo que tem zumbi nesse jogo, né? Espere, eu lembro. O exterior. Tem a sensação de já ter estado aqui antes. Foi daqui que vim? Prometi alguém que iria até lá. Prometi pra quem? Mano, você usou droga, robô? Esse cartão postal, o mural, foi pintado a partir dele. Vamos levá-lo. Eu gostei desse robô. Ele é que nem eu. Ele só vai pegando as coisas e vai botando no bolso. Por que tem essas memórias? Como chegaram aqui? Vamos continuar. Nova memória recuperada. Eu tenho como ver essa memória se eu abrir o inventário? Vamos ver. Exibir memória. É. Ah, tá. É o mesmo diálogo que ele tinha dito antes. Tá a memória do robô, não é minha. Bom, eu sou só um gato. Por que eu teria memória daqui, né? Com licencinha. Na verdade, eu queria pular lá pra cima, mas tudo bem. Pode ser aqui pra baixo. Vai. Vai, gato. Você que manda. Você é o líder da facção. Estou aqui apenas para satisfazer suas vontades gatais. Cara, o que é esse organismo aqui, cara? Sai fora vocês aí. Já tô avisando. Já tô avisando. Relomam em mim e vai perder. Vai tomar a ligarrada. Ó, eu tô avisando. Vocês vão se arrepender. Vocês vão se arrepender seus bando de otário. É isso aí. Tenta pular até aqui pra ver se não consegue, né? Não consegue, né? Ô bando de vacilão. Otários. Otários. A favela. Cheguei em Sampucaia. Eita. É isso aí. É pra ficar com medo mesmo. Entra! Entra pra dentro! Chegou o dono da favela. Chegou o dono do morro. É isso aí. Isso aí. Se protege dentro de casa. Senão eu vou aí cobrar pedágio. Ué. Os caras não pagam pela proteção e depois ainda quer pagar de bonzão? Você é manequim, mas paga pedágio também, viu? É, todo mundo. Pra dentro de casa aí. Todo mundo pra dentro de casa. Primeiro que eu ver dando mole aí vai tomar pipoco. Nossa, tem uma escada que não dá. Ah tá, tem um portão ali. Eu ia dizer mostra o dedo. Mostra o dedo. Mostra a ponta do dedo aí que eu quero ver. Vai! Se eu ficar sabendo que vocês estão usando coisa aí que não pode ir no meu bico. Tá comprando de outro fornecedor, né? Ô saco de vacilo. Beleza. Beleza. Tu vai ver onde é que eu vou enfiar esse bastão aí? Vem. O que foi? Vai encarar, otário? Ó. Vou usar a técnica da hipnose gatal. Ó. Ó a técnica da hipnose gatal, ó. Ele acha que está vendo um gato, mas na verdade ele está vendo meus clones das sombras. Ó. 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 Multiclones dos gatos. Esse robô parece estar com medo de nós. Vamos falar com ele. Talvez ele nos ajude. Você viu que ele está apontando um bastão pra mim? Você realmente acha que ele quer me ajudar? Bom. Deixa eu usar a minha técnica aqui. Há! Hã? É o quê? Eles parecem ter um idioma próprio. Você não é um zurque. Ganhei uma conquista do gato, comeu sua língua. Nós estamos familiarizados com a sua espécie. Você é bem-vindo em nossa aldeia, desde que não coma ninguém. Tá bom. Aliás, ouro, preciso de você aqui, viu? Pra bater nesse tio aqui. Pode vir com a mão pra cima. Esvazia os bolsos. Mostra a ponta do dedo. Tira o chapéu. Que eu sei que vocês escondem as coisas no chapéu também. É isso aí, rapaziada. Vamos começar de novo, então. Vai. Meu nome é Cláudio. E você? Você parece perdido. Do que precisa? Eu preciso de um cartão postal. Ah, uma foto do exterior. Que ridículo. Este elevador está fora de operação. Todos sabem que é impossível sair deste lugar. Bem, exceto os extramuros. Mas todos se foram. Exceto o Momo. Pode tentar falar com ele se quiser. Mas ele desistiu de tentar ir embora. É melhor assim. Ele mora lá em cima naquele prédio com letreiro neon laranja. Ih, rapaz. Sorte que eu sou um gato. Tá, beleza. Mas antes, aperte o guardião do B2. Ajuda o quê? Não existe me chamar em qualquer momento. Estou aqui para ajudar. O guardião nos diz para falar com o Momo. Ah, tá. Para ele me dizer o que eu tenho que fazer. Caso eu esteja perdido. Senhoras e senhores. Exatamente. Fascinem-se. Fascinem-se. Agora, irei dizer palavras de sabedoria. E eu preciso que todos vocês me escutem. Ah, meu Deus. Quanta sabedoria. E na Bíblia. Está escrito. Em Cristiano Ronaldo. Versículo 1. Capítulo 32 ao 89. Amém. Deixe-me lhe mostrar isso. Você é Johan? Olha isso, Johan. Por favor, não interrompa a minha meditação com imagens estranhas. Eu interrompo o que eu quiser, a hora que eu quiser. Não se esqueçam. Se eu ficar sabendo que vocês estão guardando alguma fezinha aqui. Se eu saber que vocês estão guardando algum trocado aqui. E que vocês não estão pagando direito. Vocês vão ver só. Você achou mesmo que ia pegar o elevador? Eu nunca vi essa coisa funcionar e vou fazer 374 anos amanhã. Caramba. Por que subir aí? Não tem nada. Aonde? Aqui? Eu subo onde eu quiser. Apenas nossos ancestrais conseguem distinguir essas cores. Dizem que outrora dominaram o mundo. Eles não conseguem ver a cor verde? Sério? Nossos ancestrais há muito desaparecidos. Os macios nos deixaram essa cidade. Nosso lar e seu legado. Eu não estou acreditando que os humanos foram extintos. Eu não estou acreditando que os humanos foram extintos. É sério isso? As histórias antigas falam de uma luz natural que vazava de uma estrela e chegava em nossos pés. Essa luz produzia calor e bem-estar para nossos ancestrais. Ela os ajudava a crescer. Cara, meu Deus. Não tem nem sol mais. Não tem humanos e nem sol? Os humanos se extinguíram. Pelo menos algo de bom eles fizeram, então. Você nos deu um baita susto. Pensamos que era um Zurk. Um Zurk não é o cara lá do Toy Story? Eu cuido das plantas. Os humanos as aperfeiçoaram tanto. Agora elas precisam de muito pouca luz. Eu adiciono um pouquinho de água e olha como elas crescem. É uma tecnologia realmente impressionante. Tecnologia. Fala comigo. Oi, sou músico, mas não tenho músicas. Então você não é músico, né, querido? Aliás, olha o que eu faço. Ah, eu achei que era para arranhar. Eu só queria dormir um pouquinho. Manda para os amigos no Zap. Beijo.